Na valente terra nordestina Lampião, considerado o rei dos cangaceiros, nasceu e cresceu numa zona muitas vezes frequentada por Antônio Silvino. Nasceu no ano em que Silvino entrou para o cangaço. Tinha 17 anos quando o famoso cangaceiro foi preso. Não há dúvida que o capitão Antônio Silvino serviu de exemplo a Lampião. Virgulino fez sua entrada no banditismo em 1916 quando tinha 19 anos devido a uma invasão de propriedade e pretensos roubos de animais e chocalhos feitos por um vizinho dos Ferreiras, por um dos moradores de Saturnino, família que vivia vizinho à família dos Ferreiras. Acompanhado por Virgulino e Levino, seu irmão, e de um policial parente dos Ferreiras, foram à casa do morador nas terras de Saturnino e declararam que os curos encontrados lá tinham a marca dos Ferreiras. Saturnino, como de costume, achou que a vinda dos Ferreiras e do parente-chefe de polícia às suas terras, assim como as acusações, eram um insulto. E declarou que seu morador não precisava ter medo, pois seria protegido. Também acusou os filhos dos Ferreiras de maltratar seus animais e roubar seus chocalhos e avisou-os para se manterem afastados de suas terras. É difícil julgar hoje em dia quem tinha razão. O certo é que a má vontade entre as duas famílias terminou em violência. José Ferreira, juntamente com os chefes locais influentes, procuraram entrar em acordo com Saturnino e seus parentes, esperando assim evitar violência que já tinha ocorrido por estes conflitos. Os acordos entre litigantes para a solução de problemas de justiça não eram fora do comum, numa terra onde as instituições públicas eram fracas e geralmente corruptas. O padre Virgulino, tendo menos prestígio do que o Saturnino, levou a pior. Os Ferreiras tiveram que vender suas terras e se mudarem para um lugar perto da Vila de Nazaré, na comarca de Floresta. José Saturnino e seus parentes próximos estavam proibidos de irem perto de Nazaré pela justiça local. Saturnino e seu cunhado José Nogueira quebraram o acordo indo a Nazaré, iniciando sérios conflitos com os Ferreiras. Virgulino e seus dois irmãos, Antônio e Livino, iniciaram sérias complicações com a política da região. Depois de sua mãe Maria, gravemente doente devido às constantes viagens que José Ferreira tiveram que fazer por causa das complicações que tiveram com a família Saturnino e também com os Nogueiras, ela não suportou e depois morreu. Os três irmãos começaram a criar forma no banditismo, que começaram a se estender por todo o sertão e com esta forma pagaram muito caro. O seu pai José Ferreira estava na fazenda de Fragoso, seu irmão, no dia 9 de maio de 1921 em Alagoas, quando os policiais alagoanos, achando que Virgulino estava também na fazenda e sob o comando do chefe de polícia Amarilo Batista de Água Branca e do sargento José Lucena da Polícia do Estado, invadiu a fazenda e não fizeram nenhuma pergunta. Começaram a atirar em todos os moradores, porque disseram depois que aquela fazenda era um covis de cangaceiros. José Ferreira, pai de Lampião e seu amigo Fragoso foram mortos. Para Virgulino Antônio Livino, a sorte estava lançada. Virgulino declarou que, tendo perdido seu pai por culpa da polícia alagoana e responsabilizando-a também pela morte de sua mãe, iria lutar até a morte e, se pudesse, tocaria fogo em Alagoas. Lampião ingressou no cangaceiro em 1921. Durante mais de 17 anos, se intitulou governador do sertão, brigando com as polícias militares de sete estados, tendo participado de mais de 100 combates, nos quais perdeu entre mortos e prisioneiros cerca de 800 homens e perderam a vida cerca de 10 oficiais e mais de 200 soldados, cabos e sargentos. Por ironia da sorte, Lampião e seus irmãos nunca conseguiram vingar satisfatoriamente a morte de seu pai. Os dois homens que eles disseram serem responsáveis, José Saturnino e o sargento José Lucena, da polícia de Alagoas, sobreviveram aos ferreiras por muitas décadas. Lampião e seus irmãos nunca conseguiram vingar satisfatoriamente a morte de seu pai. Amém.